Teve ação solidária na Praça Tiradentes, região central de Teoflotone. O objetivo foi trocar uma muda de árvore frutífera por um brinquedo. O estande com mudas frutíferas foi montado na Praça Tiradentes, no centro de Teoflotone. A proposta é trocar um brinquedo por uma muda. A ação solidária de trocar uma muda frutífera por um brinquedo vai distribuir 150 unidades. A arrecadação será destinada às crianças das creches do município e será entregue antes do Natal. Dona Carmelita estava a caminho da UPA com a filha. Ela aproveitou a passagem pela Praça Tiradentes e levou para casa mudas para recompor o pomar da família. Aí a menina passou no caminho e falou, essas mudas é para doar lá na praça. E nós descemos do ônibus ali e quando eu passei aqui ela falou, é um brinquedinho para cada muda. Eu falei, espera aí que eu vou lá comprar agora. O secretário de meio ambiente Lucas diz que a campanha de troca de brinquedos por muda partiu de cartas enviadas aos professores por alunos de creches da cidade. O nome do projeto, que é o Troca Solidária, onde a pessoa traz um brinquedo novo, ousado e troca por uma muda frutífera. Nós temos laranja, pocã, graviola, goiaba, mamão, amora, diversas espécies. São mais de 150 mudas que faremos a doação no dia de hoje. É importante porque é o mês natalino, ele traz essa sensibilidade. A cidade é uma só, as pessoas precisam dar mãos umas às outras. Sabemos que o espírito natalino, que traz a essência do menino Jesus, é muito bonito. As pessoas que são devotas principalmente. Mas o nosso objetivo maior é levar a esperança, o sorriso para as crianças que vão ser presenteadas. De acordo com o secretário, quem não fez a troca na praça poderá procurar a Secretaria de Meio Ambiente para aproveitar a ação solidária. Se a gente não conseguir fechar o número de mudas, a gente vai prorrogar essa campanha, porque o objetivo é a gente conseguir arrecadar um maior número de brinquedos. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Eu tenho certeza que quem passar aqui pela Praça Tiradentes vai se sentir sensibilizado, vai fazer a sua doação e vai provocar um sorriso largo e contente para as nossas crianças.